Bom dia! Vamos botar o povo pra acordar! Vamos acordar, entendeu? Ficar coçando aí, não vai fazer tudo a desculpa! A outra ali comendo, bora! Bom dia! Bom dia! Aê, lorga aí! O bom dia! Bom dia! Olha quem voltou! Olha! Olha como eu voltei do lado até agora! O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Depilando as axilas na sala Olha a cara da Larissa Cheque, cheque, é Olha o estilo do homem Olha! O que é isso? Menino que tudo que perde muito Entendi Ai, não aguento, velho Daqui um dia esse short sai sozinho na rua Tanto que você usa Minha última foto foi com esse short Minha última foto foi com esse short Ele já conhece até onde é o aeroporto Ele já viajou mais que eu Ele já viajou mais que minha mãe Ele já viajou já Que menino fino do cara Que caralinha pinja do cara Que menino fino do cara Só fininho, mãe Só fininho Sem efeito aqui, galera Que é pra mostrar pra vocês Pouco a pouco a pele tá melhor Melhor, melhor Porra Agora vai dar certo Sem efeito aqui Pra mostrar pra vocês Pouco a pouco a pele tá melhorando Entendeu? Ó, tá despelando Só que tá melhorando A taxa já parece que eu não fiz nada Entendeu? Vem aqui no meu colo, neném Vem! Eu sou neném É o neném Neném que faz neném Você que faz neném? Uhum Quer dizer? Anão! Então vamos fazer o neném Anão! O quê? Então vamos fazer neném Ó, tá tudo favorecendo Friozinho Gente, eu amo esse anão Ah! Apareceu Vou ver o vídeo de novo Ixi Eu tô com frio Vou salvar o vídeo Apareceu? Não, mas Tá o farol aceso aqui Ai, tô desligando Ah, não Vou desligar o farol, pai Todos os matam o besta E aí Boa tarde a todos Diogo Letrado está aqui Boa tarde ao cacete Aqui no balanço Mil crau Da laje de ninguém Passa mal Nada faz sentido, mano Meu pé não vai no chão E meu pé vai na cabeça, mano Ó Na verdade, ó Meu pé Não encontra no chão Mas ele vem na cabeça E elas não param O que você tá olhando aqui, Xena? Só olhando, né? Gente, pelo amor de Deus Olha isso Vambora daqui, Xena Vambora, pelo amor de Deus Senão eu vou querer comer esse doce Ih, mas a Alessia é bem limpinha Viu, crãozinho Que? A Alessia é bem limpinha Diz que usa mais de uma cueca por dia Acaba dando uma cagada, né? Assim, depois Não, você não toma banho Você tem que trocar mesmo Eu tomo banho, meu filho Olha, eu cago Limpe ele, tomo banho Aí troca de cueca Aí? Aí troca de cueca Agora aqui é uns assuntos Acaba chegando no quarto No hotel, tem uns assuntos Nossa Eu cago, limpo ainda Tô Desenrola, caga Joga de ladinho Ai, joga Ela disse que gostava de pico Pois receba, pinqueza Ai, 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 ai Errou Como é a dancinha? Como é? Como é que eu cago? A cara desse gostei de tocar Joga, não tem que tocar Vou lançar na mão Radinho Se você gostou do vídeo Deixa o like aí no vídeo Se inscreva no nosso canal Tá? Deixa o likezinho aí Que é um empresário, hein? Deixa o like 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 Deixa o like